No vídeo que lancei analisando o knockout de Jake Paul sobre Ben Askren, expliquei porque o youtuber focava toda a sua força promocional no meio do MMA. Seus alvos estavam no MMA, as entrevistas eram para sites de MMA e o público que ele queria atiçar era o público do MMA. De forma resumida, é o seguinte. 1. Só aqui ele vai conseguir pescar lutadores profissionais conhecidos com credibilidade e que ele tem alguma chance de vencer num ringue de boxe. 2. O MMA é hoje o esporte de combate mais popular do mundo, com base de fãs enorme e engajada. 3. Virando o antagonista número 1 do MMA, Jake se bota na posição de desafiar o lutador em atividade mais popular do mundo. Sim, é Conor McGregor, Floyd Mayweather parou. A estratégia deu certo de mais 1.5 milhão de pacotes PPV vendidos pra ver se o lutador de MMA venceria o youtuber são a garantia de um próximo episódio. Literalmente dezenas e dezenas de lutadores desafiaram o cara só nos últimos dias, na tentativa de embolsar um grande cheque e virar o representante do MMA na próxima rodada. O Jake esperto, claro, só focou em peixe grande, pra arrancar uma resposta desses e engajar ainda mais. Até o garoto gordo, peso pesado Daniel Cormier, que tem um programa semanal na ESPN americana, foi desafiado. O lance é que o garoto e a sua equipe são espertos. Eles não vão matar no peito agora ninguém que possa surrá-lo, botando fim assim a uma jornada extremamente lucrativa. Meu Palpite segue sendo rigorosamente o mesmo. Próximo da fila é Dylan Dennis, jiu-jiteiro com duas lutas de MMA e que mal treinou boxe na vida. E com esse tipo de desafio, Jake Paul ganha tempo pra melhorar no boxe, né? Bota dezenas de milhões de dólares no bolso durante o processo e ainda por tabela zomba do MMA sem nunca ter pisado num cage. Acontece que tem sim um homem que pode botar um ponto final nessa aventura agora, antes que Jake continue crescendo e fique grande demais. E esse cara se chama Dana White, só ele tem o poder de tirar a narrativa das mãos de um cara que é craque em produzir conteúdo. E como ele pode fazer isso, você me pergunta? Ora, mandando um dos seus, alguém que faça o serviço, assim como ele já mandou o Chuck Liddell pro GP do Pride no passado. O Jake só tá desafiando os grandes nomes porque acha que eles não serão liberados e Dana White tem o poder de eliminar esse escudo protetor. Tipo, ele vem a público e diz, você quer pegar Conor McGregor, Dustin Poirier ou Nate Diaz, certo? Pois bem, vai pegar, escolhe um dos três e vamos marcar a data. E aí o garoto não tem como voltar atrás, fica feio. A essa altura do campeonato, qualquer um dos três o surraria. E pronto, você corta o hype e mata ainda na infância um candidato a Godzilla. Pelo menos do ponto de vista comercial. E digo mais, se eu fosse o Dana White, diria o seguinte. Amigão, você tem 1,85m de altura e bateu 86kg pra enfrentar o Ben Askren. Por que diabos você tá desafiando os pesos leves do UFC? Caras que batem 15, 16kg a menos do que você bateu. Vou disponibilizar um peso médio, um cara que bata 85, 86kg profissionalmente. Garotão, tem dois nomes legais aqui pra sua apreciação. Robert Whittaker, desafiante número 1 da categoria. E Israel Adesanya, o campeão. Sirva-se. Vocês entenderam? Fazendo isso das duas uma. Ou Jake Paul não controlará mais a narrativa da guerra contra o MMA, ou ele vai apanhar feito boi ladrão. Ah, Renato, mas não é você que diz que Dana White jamais faria uma copromoção com o Bellator? Por que ele mudaria essa regra por causa de um youtuber? Pessoal, vamos lá. Uma questão de lógica. Em primeiro lugar, o Bellator não tá vendendo 1,5 milhão de pacotes pay-per-view. Como eu já disse aqui no canal, Ben Askren vs Jake Paul seria o quinto maior pay-per-view da história do UFC. Detalhe, pra ver Jake Paul vs Ben Askren tem muita margem pra progressão narrativa, muitos episódios à frente. Se o moleque continuar crescendo assim, já já tá botando evento no dia do UFC e engolindo, até porque o pay-per-view dele é mais barato. Dois, ele não é exatamente um concorrente direto, não é um evento de MMA, e a Thriller, empresa responsável por toda a produção, não tem interesse em entrar nesse esporte. Três, os caras fazem eventos esporádicos, não tem plantel, calendário, não disputam os mesmos anunciantes, as mesmas emissoras, é outro business. Tanto que o Dana White liberou o Ben Askren, o Ben Askren ainda tem contrato com o UFC, então é possível, faz sentido. Agora, acabei de dizer que o Dana White tem o poder de interromper essa história, certo? Mas acho que ele não vai, e eu também não interromperia. E por que isso? Porque o bolo acaba crescendo pra todo mundo. O youtuber tá trazendo muito menino de 13 a 18 anos, que não é o forte do Ultimate para os esportes de combate. Tenho certeza absoluta que o UFC trabalha nesse instante pra pegar alguma rebarba de Askren vs. Paul e levar pra Majidal vs. Usman no próximo fim de semana, né? Porque o Majidal é o último cara que venceu o Ben Askren, e ele chegou a treinar ali um dia ou outro com o Jake Paul. De repente, levam o Jake Paul pro evento, fazem toda uma promoção em cima. Sem contar que com a história crescendo lá na frente, quando o Dana White julgar que faz sentido lançar um dos seus, o McGregor da vida, a gente provavelmente estará falando de um dos maiores, se não do maior pay-per-view da história. E o UFC, naturalmente, vai colher dividendos gordos. E por que não, não dá pra descartar, de repente a própria WME e IMG, a dona do UFC, compra a Thriller, que faz esses eventos de boxe com entretenimento. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham? Vocês acham que Dana White vai tentar cortar Jake Paul pela raiz logo agora, ou deixar o cara se desenvolver pra quem sabe lá na frente colher frutos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem virar membros do canal do Sexto Round pra concorrer a sete camisas nesse mês de abril, participar do nosso conteúdo e, claro, ajudar o canal a crescer, né? E tem o conteúdo exclusivo também pros membros e tudo mais, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, fechado? Ontem rolou o podcast do Sexto Round, eu e Lucas Carrano falamos mais sobre a indústria, né? Que vai começar a mudar, MMA versus boxe versus youtubers, e se você quiser conferir, é só clicar no link aqui do lado, tem também no Spotify, Apple Podcast e o Google Podcast. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.